Sábado Nostálgico, fliperamas dos anos 80, e dessa vez falamos de um jogo que não chegou por aqui, um jogo que chegou, na verdade, pelo Nintendinho, o jogo que foi lançado naqueles cartuchinhos do Nintendinho japonês, o Famicom, ele é Momoko 120. Esse jogo, você é uma menininha, dentro de um shopping, e você tem que fugir do fogo. O fogo vem vindo, você vai subindo e vai fugindo, porém, você começa esse jogo com uma menininha de 4 anos, e vai subindo. Cada vez que você consegue atingir o próximo nível, você vai envelhecendo no jogo. Olha só que curioso, coisa bem de japa, né? E aí, você vai escapando do fogo, vai subindo esses vários andares por escada rolante, trampolim, você vai chegar lá em cima. Quando você chegar lá em cima, você vai ter 20 anos. É, meu jovem, olha só isso. E lá, na parte de cima, um dirigível está te esperando. Você vai subir nesse dirigível, e você vai se tornar uma noiva, vai se casar, e vai dar luz a uma nova Momoko. E aí, tudo começa novamente. É a beleza, é a cor interessante, cativante dos jogos japoneses, mas que, na verdade, esconde algum inferno maldito de anime. Hehehe, meu jovem.